Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden decidiu manter as restrições de viajantes vindos do exterior. Cidadãos do Brasil, Reino Unido e de países da União Europeia que já estavam na lista, como outros territórios, ainda não podem viajar para lá. A medida é para evitar a propagação do coronavírus e das novas variantes. Hoje, Biden também incluiu a África do Sul nessa lista por causa da nova mutação. A medida não se aplica a pessoas que moram nos Estados Unidos ou que sejam casadas com cidadãos americanos, entre algumas outras exceções.